O reitor, professor Escofro, estava acompanhado da vice-reitora, do assessor de assuntos institucionais, da chefe de gabinete, do assessor do reitor para desenvolvimento acadêmico, de pró-reitores e secretárias. O professor Escofro fez uma apresentação onde abordou a implantação de novos cursos, o projeto de expansão da universidade, o impacto disso para a comunidade interna e externa. Nós temos hoje mais de 500 professores, quase 500 servidores, nós temos mais de 500 funcionários terceirizados, nós temos ainda aqueles funcionários que são contratados pelas empresas, que constroem uma série de obras na instituição e nós temos um público médio que adentra a UFLA cotidianamente de aproximadamente 13 mil pessoas. Isso é para ter um cenário da instituição de hoje e daqui a cinco anos a gente espera que esse público médio esteja na faixa das 17, 18 mil pessoas. Nós desejamos plantar uma semente fecunda para que a UFLA em 10, 15 anos seja considerada uma das grandes universidades do mundo, então nós temos um projeto de internacionalização. Nós desejamos, lógico, trabalhar a expansão para que a gente continue dando condições a que a nossa instituição se torne uma universidade com a dimensão de uma universidade, ou seja, atuando nas diferentes áreas do saber, nós somos muito fortes na área agrária, mas há algum tempo a gente já adentrou a área da saúde, agora vamos entrar mais fortemente, também na área de ciências humanas e também na área das engenharias, que é onde a gente espera ter muita inovação tecnológica para contribuir com o país e para contribuir aqui com a região. Ele falou ainda sobre a programação dos 105 anos da UFLA, que envolve durante uma semana atividades científicas, culturais e artísticas. Nós, por uma questão de segurança, nós vamos travar para aquela situação que chegar a 15 mil pessoas. Para Lamas do Sucesso não demora muito, por incrível que pareça. Para Lamas do Sucesso a procura é assustadora. Até o dia do show nós vamos chegar a 15 mil pessoas. O Oswaldo Montenegro e o Gilberto Gil, nós temos uma boa procura, mas ainda estamos mais distantes dos 15 mil lugares que nós vamos disponibilizar. Por uma questão de segurança, nós desejamos conforto para as pessoas que vão lá, para os idosos, para as crianças, para as famílias de maneira geral. Os carros, os carros poderão sim entrar na UFLA. E lá dentro vai existir a venda a preços absolutamente compatíveis, porque nós não deixamos que haja qualquer exploração de salgados, de sanduíches, de refrigerante, de água. Após a apresentação, o reitor respondeu dúvidas dos vereadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.